Conhecida pela sua extensa zona balnear e proximidade com o Centro de Ponce de Algada, a freguesia de São Roque é a paragem obrigatória para muitos turistas e residentes à procura de casa. Por ser uma freguesia tão procurada, a vários níveis, o Executivo sumou à já anunciada requalificação do campo de futebol, mais investimentos em infraestruturas. Nós anunciamos desde já a requalificação do parque infantil situado junto à Praia dos Santos, bem como também a requalificação de um parque que temos ali multiusos na Avenida do Mar. São dois importantes equipamentos que são fundamentais para que as crianças dessa freguesia possam desportar dos mesmos. No decorrer da visita foram ainda sinalizados problemas de drenagem nos bairros de Belém e da Praia dos Santos, que também vão ser alvo de intervenção. Tudo isto, de facto, é muito importante, esta articulação com a ajuda de freguesia de São Roque, no sentido de nós trabalharmos em conjunto, e quando trabalhamos em conjunto, trabalhamos para o bem comum, para o bem da comunidade. Só de uma forma perfeitamente articulada e concertada, é que quer a Câmara Municipal de Ponta de Algada e a ajuda de freguesia de São Roque, podem, de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, ir ao encontro daquilo que são as justas aspirações da população desta importante freguesia de Ponta de Algada. No final da visita guiada, o Presidente da Junta mostrou confiança e satisfação nos projetos anunciados. Eu faço um balanço bastante positivo, porque veio, digamos assim, confirmar o diálogo que temos estabelecido com a Câmara Municipal. A freguesia de São Roque é uma freguesia que tem problemas urbanos e problemas de uma freguesia que não é urbana, e temos, além disso, que ter um relacionamento quer com a Câmara, quer com o Governo Regional. O relacionamento com a Câmara para a resolução de alguns problemas tem sido bom e ficamos muito satisfeitos com a notícia de que algumas situações que nós desejávamos vão ser contempladas. Estão ainda programadas melhorias em ambas as escolas de São Roque, um investimento que a autarquia considera imprescindível para o bem-estar infantil juvenil.